Música Varta fumaceira Faz esse vapor Moça Maria Quem é teu amor Nos cabelos belos, nos bibelos Nos cabelos bibelos E o sinamor, si, si, sinamor E o sinamor Tanta terra inteira Passei sem vapor Moça barranqueira Quem é teu amor Te conheci De cara pro sol De cara pro sol De cara pro sol De cara pro sol Te conheci De cara pro sol De cara pro sol De cara do sol De carona nesse vapor E aí, botequeiros e botequeiras Do meu Brasil, baronil Trelleirados e trelleiradas Bem-vindos a mais um boteque Nesse feriado É isso aí, um brinde Um brinde ao feriado Um brinde ao feriado Quem antecipou Quem antecipou, antecipou Quem não antecipou, está curtindo aí Nós não antecipamos, então estamos de feriado E vamos direto aos assuntos separados Para este boteque Bom que uma rixa agora Está pegando Já estou ouvindo o pessoal De novo Vamos falar um pouquinho, rapidamente Sobre a Tesla e a Ford Com as picapes elétricas Estão ali, brigando Estão brigando e é interessante porque assim A Tesla está colocando assim de conta gotas as novidades Toda semana eles divulgam uma coisinha A Ford, acho que a diferença entre a Ford e a Tesla É que a Ford está fazendo uma coisa mais com cara de caminhonete tradicional Da Ford mesmo Tanto que se você der uma olhada aí Eu vou deixar os links de duas matérias Uma da Tesla e a outra da Ford E aí nos comentários Vale a pena dar uma olhada em matérias em português Para vocês verem Verem a cara das duas E verem as características A gente já comentou Dois botecos diferentes Um falou sobre a Tesla E o outro sobre a Ford E o outro sobre a Ford F-150 Se você não assistiu A gente não vai entrar muito em detalhes agora Porque senão fica muito repetitivo Só vai dar uns toquezinhos aí Que a gente acabou não falando Mas dá uma procurada aí nos cortes do boteco Mais para trás Que você vai achar Uma gente falando bastante sobre uma E a gente falando bastante sobre outra Design de uma, design de outra Algumas características Mas vale a pena porque Ambas são assim Surpreendentemente tecnológicas Uma mais puxada para o futurismo A Tesla Que tem uma coisa mais de Não tem painel Ela tem um computador Tudo na tela do computador E a Ford mais puxada para potência Para carga de caminhonete de carga mesmo Para ser usada no dia a dia Então Então A Tesla entregou No Instituto de Patentes e Marcas dos Estados Unidos O USPTO Novos registros do Cybertruck Eles estão com sistema de alimentação Com painéis fotovoltaicos Que eles estão colocando Na tampa do compartimento de carga O que vai gerar mais 25 km de autonomia Com a Por dia É, por dia Com o painel solar Na configuração top Com três motores O Cybertruck Foi anunciado com capacidade Para rebocar seis toneladas Esse é o da Tesla Da Tesla O Cybertruck é da Tesla Que está ali, né? Com o da Ford Que eles também estavam com O Ford acho que é cinco, não é? Seis E a autonomia recorde de 980 km Contra os 483 km da Ford F5 Então a gente ficou devendo essa informação Quando a gente comentou 900 e quanto? Tesla Tesla 980 Desse novo, né? Agora como É, nós sempre estamos falando dos Dos tops de linha Dos tops de linha, né? Porque assim Eles lançam assim Não sei quantas baterias Não sei quantos motores Um motor em cada erro O top do top da Tesla Vai para quase mil quilômetros De autonomia Com seis toneladas De capacidade de rebocar E o da F-150 da Ford? 483 483 É, praticamente a metade É De autonomia Agora a Ford Ela está alcançando Uma aceleração de 0 a 100 Chuta quanto? Chuta, chuta, chuta Vou falar Cabe na mão Cinco segundos, gente Isso é muita coisa, né? 0 a 100 O motor elétrico, né? Porque o motor elétrico Tem a fama de ser lerdo, né? O pessoal lá Aquela coisa E assim Eles conseguiram a velocidade E o torque, né? E o torque Porque o bagulho é muito louco O que eu achei interessante também É a história de como começou a notícia aí Pode ter passado batido É a patente, né? Então você vê que assim Eles estão anunciando a conta gotas Como diz os jornalistas brasileiros Mas por quê? Qual é a explicação que eles não dão? E que você está tendo aqui no Boteco? É por causa da patente Porque o cara deposita e ele protege Então se ele vai depositar um negócio E a Tesla está de olho E a Tesla está de olho Ele não vai divulgar antes de ter a proteção, né? É, mesmo porque agora Se ele depositou agora A gente não sabe, né? Quando que depositou, né? Porque ele tem um período De 18 meses de sigilo Então ninguém pode nem ver O que está escrito dentro da patente Só daqui 18 meses O pessoal da Ford Não, aqui também Aqui também? O pessoal da Ford Vai poder desbilhotar Nas coisas da tela Só daqui 18 meses Uma das Uma das Vamos dizer Das habilidades Vamos dizer assim Da Diana Ela é agente da propriedade industrial Então ela mexe Mexeu muitos anos Continua mexendo Com depósito de marca e patente Por 15 anos Eu trabalhei com patentes Então ela manja dos bagulhos Manja dos paranauê Das patentes Isso aí Então tem 18 meses de sigilo Esse sigilo É que ela fica Sem nenhum poder Patente, né? Patente Que é diferente de registro de marca A marca é outra coisa A patente Porque o cara vai Pra poder Depositar a patente O cara tem que dar Tintinho por tintinho Por escrito ali Entendeu? Então se o cara Pega aquele negócio E vai lá e faz É, ele muda alguma coisa É, ele muda uma coisinha Aqui, uma coisa Ele pode mudar uma coisa Ah, é o sistema Que usa um cabo Coaxial Proveniente Da bateria número 3 O cara fala Não, mas o meu Usa um cabo De cobre Da bateria número 2 Já é outra coisa Entendeu? Não, bem assim Não é tudo Ah, vamos dizer Então, próxima notícia Bom, então lembrando Que eu vou deixar Então os links Das duas matérias Pra vocês conhecerem Dá uma olhadinha A matéria portuguesa É rápida de você Dar uma lida Mas ele traz As características Específicas É pra você ver O nível De tecnologia Que está chegando Muito rapidamente Nos Estados Unidos Essa briga é legal Porque vai Desenvolvendo cada vez mais Cada um querendo Está na frente Do outro E é um negócio Legal, né? Interessante Porque tudo bem A patente Outra coisa importante Sobre a patente É que ela agora Ela é de propriedade Da Tesla Só que daqui 20 anos Ela vai ser domínio público Qualquer um vai poder usar Então essa é a vantagem, né? O cara tem a proteção Durante um X tempo Mas depois Ele não pode Não pode prorrogar Ele tem a proteção Por X anos E depois cai em domínio público A diferença é que lá sai rápido, né? É, lá sai rápido Em dois anos Mais ou menos Dois anos Dois anos e meio Sai lá E aqui? Uns dez Aqui quando sai a patente Já está em domínio público A gente conseguiu A patente já venceu Então A gente tem caso Porque na época Era só 15 anos A validade A gente chegou a ter Patente concedida Com 14 anos O cara não tinha mais nada Para usar, coitado Pois é Então você vê Por que Qual é o incentivo Que tem uma pessoa Que tem uma invenção Que tem uma Que patenteia Uma tecnologia Que patenteia E nós estamos falando assim De Indústria química Que patenteia Um processo De Aquecimento De forno industrial Que vai Isso foi um caso real Não é? Você lembra que você falou Que era um Forno que Era aquecido Com não sei Que tipo de óleo Aditivo Que economizava Não sei quantos Milhares de dólares Porque ele atingia Uma temperatura Muito mais rápida Esquimbo de madureira O cara Gasta na pesquisa Gasta no projeto Patenteia E aí ele consegue Ter uma vantagem Competitiva Porque E ter o retorno Do investimento Que ele fez na pesquisa Porque a lógica é essa Aqui o cara Vai pesquisar Para quê? Se eu vou pesquisar Vou botar Daqui a pouco O chinês está copiando A 25 de março Tem três e quatro Pois é Pernambuco Próxima notícia Vamos lá Próxima notícia Michelin É a Fábrica De pneus Michelin Michelin lançou Recentemente Dois tipos exclusivos De pneus Fabricados na China Que é Michelin Feitos especificamente Para veículos elétricos Então Por que para veículos elétricos? Para veículos elétricos Então Note que O desenvolvimento Da indústria De veículos elétricos Já está Começa a movimentar Uma série De outras coisas Então a Michelin Nossa É um pneu Específico Mas precisa De um pneu Específico Ricardo? Precisa De um pneu Específico Diana? Precisa Por que? Por que? Por que? Por que os veículos elétricos Em geral Por terem toda essa coisa de bateria E não sei o que Eles são muito mais pesados Do que veículos com motor Com combustão Muito mais pesados Então os pneus Que a gente usa normalmente Em veículos de combustão Eles são feitos para aguentar Um certo peso Uma certa velocidade Aliás Eu tenho Temos aqui Um vídeo No canal Sobre o pneu Um beabá Com tudo que você precisa saber Sobre o pneu Porque você não deve usar O seu pneu do Fusca No seu treino É Como você escolhe o pneu As características Todas as características A nubeclatura Que está escrita No seu pneu Que te diz A velocidade máxima Que você pode atingir Que peso máximo Você pode usar A capacidade que ele tem Enfim Um monte De data de fabricação Data de validade Então assiste Procure esse vídeo Se você não conhece 100% Das características Do pneu Para você ficar esperto Se precisar Comprar Trocar o pneu do treino Mais para frente Enfim Até um amigo Se souber Indica aí Para dar a informação Que é bem legal Então Além de Suportar mais peso Esses pneus Eles também foram projetados Para ter 20% A menos de ruído Eles foram Providos de uma espuma De poliuretano Desenvolvida Para abafar Os sons E diminuir O ruído Dos pneus Quem já dirigiu O pneu Lameiro Porque os pneus Lembra do Niva? A gente tinha o Niva Com o jipão E ia para o mato E ia para o barro E aquilo no asfalto A gente tem A gente tem que fechar o vídeo E ligar o rádio Para poder Aguentar O pneu Então Acho que é uma tecnologia Legal De você Além do peso Diminuir o ruído Você vê O que é indústria Não Está muito barulhento Vamos desenvolver um bagulho Para diminuir o barulho Para ser mais confortável Para os usuários Ah, graças a Deus Ninguém merece A viagem nova Com aquele barulho É, é legal Acho interessante Essa Como uma coisa Leva a outra O desenvolvimento E acho que Muito mais Muito mais Tecnologias Muito mais Indústrias Satélites Aí vão começar A fazer E desenvolver coisas Em função Da eletrificação Vamos chamar assim Dos veículos É bem interessante Bom Outra notícia Vem lá Da gringa Ou Também Continua O presidente Joe Biden Achei interessante Vem na esteira Um pouco No boteco passado A gente falou Já Da Os feriados Na 24 Do dia Da isenção De impostos Do governador Da Califórnia Não é isso? Isso sobre As Materiais De Outdoor Materiais De De acampamento De atividades Esportes Outdoor Eles Liberaram Os impostos Lá Visando sempre Incentivar Esse tipo De coisa E agora O Joe Biden Presidente Dos Estados Unidos Emitiu um decreto Quando eu falo Decreto Porque assim Fala Ah Em Portugal Daqui a pouco Vou falar Também Que teve um decreto Que mudou a lei Não sei o que Não é decreto Cada país Tem a sua Seus próprios Métodos De 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 Divulgar a lei Os ministros Soltaram Não sei o que nome Mas é Similar ao nosso decreto Como se o presidente Tivesse soltado um decreto Instituindo uma semana Dedicada As atividades Ao ar livre Agora é nacional Então Nacional Em 98 O Bill Clinton Já tinha decretado Mas era Uma semana Agora Não O Joe Biden Decretou um mês Eu falei uma semana Uma semana Um mês O presidente Joe Biden Emitiu o decreto Na terça-feira Passado O reconhecimento Do mês de junho Como o mês Das grandes aventuras Essa é a notícia Ele reconheceu O mês de junho Feio um decreto Como tem o ano internacional Da Unesco Que visa chamar atenção E desenvolver atividades Voltadas para aquilo Ele decretou Que o mês de junho É o mês Das grandes aventuras Nos Estados Unidos Começa aquele mês Que é próximo Das férias escolares O Bill Clinton Já tinha decretado Pela primeira vez Uma semana Dedicada E Que se expandiu Em um mês Já em 2008 Com o presidente George W. Bush E agora O Joe Biden Está repetindo isso Para incentivar Eu achei interessante O seguinte Por que eu trouxe Essa notícia No texto Biden diz Que o mês Foi criado Para celebrar As maravilhas Naturais Do país E direcionar Os americanos A conservação Do esplendor Da natureza Garantir ecossistemas Saudáveis E um planeta Resiliente Isso não é apenas Uma questão De ambientalismo Também é fundamental Para a nossa saúde E nossa segurança E a força Da nossa economia Então veja O alcance De quando Um mandatário De uma nação Ele enxerga A importância Do turismo Da atividade Ecológica Saudável E ele diz Peço a todos Os americanos Que explorem O ar livre Vivenciem O patrimônio Natural De nossa nação E continuem A tradição De nossa nação De preservar E conservar As nossas terras Para gerações Futuras Então Tem um aspecto Aqui Inserido Nessa ideia Que é a seguinte Quando É uma discussão Muito antiga Que os ambientalistas Têm E isso Direciona De certa maneira As diretrizes De um país Todo Que assim Para preservar Você tem que proibir E tem uma outra linha Que diz Não Para preservar Você tem que Incentivar as pessoas A conhecerem Então você estabelece Regras Você deixa as pessoas Irem Para elas conhecerem Para aí elas Olharem aquilo E falarem Nossa Que bacana Temos que preservar Através da educação Ambiental E através da visitação Então Essas duas Linhas Elas Às vezes Se colocam Como antagônicas É claro Que você tem Aí Um outro tipo De questão Que assim Às vezes Em determinado local Está tudo Detonado Precisa fechar Para preservar Durante um tempo Então vamos Fazer uma recuperação Fazer uma recuperação Fauna, flora E tal Ia falar Fauna, flora e primavera As três fadinhas Da Fauna e flora Né Você precisa Fechar Para preservar Mas isso é Assim É muito específico Né Porque se você Na verdade Explora Com Regras Você consegue Não deixar Que aquilo Se detone E não precisa Fechar mais tarde É porque Quem vai querer Preservar uma coisa Que não sabe Do que se trata Pois é Então você teve Um exemplo Aí Um certo tempo Atrás O CNBio Acabou Com uma série De locais De navegação Lá no Paraty E Não podia Por ali Entre Paraty Angra Ilha Grande Ali Tudo virou Reserva Disso Reserva Daquilo Não podia Amcorar Não pode Não sei o que Não pode Não sei o que Lá Não pode Descer Não pode Isso Não pode Aquilo Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Tiraram Mas tinha os lugares Que tinha restaurante Os caras botavam Os caras Tinha Ilha Que o O O O cara Nasceu Na ilha Tinha um restaurantezinho Um botequinho Desse De beira de praia Que era a casa Lembra? Era o quintal da casa A casa E no fundo Ela morava Ela morava Ela mora de vida Não Fecha Não pode Porque agora Virou reserva Sei lá o que Pusaram pra fora Então assim Tem que ser Olhado De uma outra maneira Eu acho que Esse exemplo Dos americanos Ele é muito importante Nesse sentido Nós temos que Realmente preservar Nós temos que pensar Nas futuras gerações Quando a gente Teve oportunidade Se vocês puderem Algum dia Vão Façam isso Não precisa ter O seu próprio veleiro Nós fomos Até Abrolhos Saímos de Vitória Navegamos até Abrolhos Passamos Ali dá umas Setenta e poucas horas Oitenta horas De navegação Saímos de Vitória Pra chegar em Abrolhos É E aí você Cruza Com um monte de baleia Jubarte Porque é na época Da migração Que a gente foi Julho Quando elas estão Saindo do polo Pra ir pra Bahia Pra ir pra Bahia Se reproduzir Amamentar E tal E a gente teve A oportunidade De mostrar Os linhais Dos atobás Naquelas ilhas Entocadas De Abrolhos Testemunhar O trabalho Que o ICMBio Faz lá Muito positivo Junto com a Marinha Do Brasil Que toma conta É É uma coisa Maravilhosa Que tem que ser Preservada Mas não é proibido Não é proibido Você consegue ir até lá Consegue passear Consegue mergulhar Existem Embarcações Que saem de caravelas Isso Que é o motor Que é mais rápido Que é o motor Catamarã Você consegue ir Num dia Tem embarcação Que você vai Dorme lá E volta No dia seguinte Tem embarcação Que você consegue fazer O passeio de avistamento Das baleias Por ali Não é nada assim Estrambólico É um turismo Viável Você consegue chegar Até Caravelas Vai até Porto Seguro Porto Seguro Tem ônibus Fica numa pousadinha Lá São baratos Os preços Por ali Você consegue fazer Um passeio Ver as baleias Nessa época Conhecer Abrolhos Eventualmente E voltar Proporcionar isso Para os seus filhos Como a gente conseguiu fazer E aí sim Você está Plantando uma semente Incutindo Poxa Você acha que A minha filha Tendo feito Mergulho em abrolhos Tendo conhecido O ninhal dos atobás Tendo visto As baleias Os filhotes Junto com as mães Do lado do nosso barco O golfinho Ela vai Não vai preservar Ela vai jogar lixo No chão Ela vai jogar O saco plástico No mar Ela vai Claro que não Então assim Eu acho que A melhor Maneira De você preservar Esses bens naturais Essa grande riqueza Que nós temos Mas assim Adar com pau No Brasil Da Amazônia Passando pelos lençóis Baleares Todo o Nordeste Ao Rio Grande do Sul O Brasil é maravilhoso Cheio de lugares Lindíssimos Os feredouros Do jalapão Bonito Com aqueles rios Transparentes A floresta Enfim E aí Tem que mais Incentivar o turismo Para preservar isso Eu acho que Quis trazer isso aqui Para mostrar para vocês Um exemplo concreto E simples Porque na verdade Um presidente Decretar que aquela semana É uma semana tal Um governador Que isentou de imposto Durante uma semana Para tais e tais atividades É uma coisa Muito simples De se fazer E que vai criando E que vai criando Essa consciência Que vai incentivando Que vai Sabe Falar Pô Vamos aproveitar Para comprar Nossa barraca Na Decathlon Porque agora Está sem posto Está tudo Sabe Não é Não é verdade Entendeu Então assim É assim que você Começa a fazer Com um gesto simples Você não precisa fazer Uma grande reunião Mundial Com todos os mandatários Das principais nações Do planeta Para discutir A ECO 92 95 99 2036 Faz uma coisinha simples Decreta lá Que esse ano No mês de janeiro Vai ser O mês das atividades No mar E que vai ter Um incentivo Que vai ter mais visibilidade Que os jornais Vão falar mais sobre Incentivar as pessoas Quando a pandemia Deixar Então É isso Eu acho que Temos que Abrir a nossa cabeça E a gente pode fazer Com os nossos filhos A gente pode fazer Com as pessoas Mais próximas Porque só reclamar Que o presidente Não faz Não vai adiantar Em nada Nós temos que fazer Cada um a nossa parte É Ação local Para desenvolvimento global Como dizem os Americanos Muito bem O que mais Diana Outro assunto Corta Nossos amigos Do Portugal Como é que andam lá Com os rolos Com os problemas De motorons Autotravans Continuando Com o cobrano Eles tiveram lá Uma sanção De um Soltar um decreto Lá Lê Lê para lá O decreto Que indica Os locais Onde as autocaravanas Podem estacionar E pernoitar Destacando que Estacionar É uma coisa diferente De pernoitar Porque o pessoal Estava parando Em qualquer lugar Para quem desrespeitar Para quem desrespeitar Mantém-se as multas Aplicadas até agora Para estacionamento Indevido A situação de caravanistas A pernoitar Ilegalmente Nos parques De vários E várias praias Do país Sobretudo na região Alentejana E Costa Da Vincentina Tem desagradado Aos empresários locais Que se queixam De não haver fiscalização É, o que A gente falou aí No boteco anterior Não sei qual Atrás também Sobre essa situação O que aconteceu É que eles tinham lá Uma Eles soltaram Uma regulamentação Proibindo de estacionar E de pernoitar Com os motorhomes Acontece que A legislação Permite que os carros Comuns Estacionem E pernoitem E aí os carros falavam Ué, por que Por que o carro Porque o motorhome Eles estavam Estavam deixando Nem entrar Para parar Durante o dia Mas aí de qualquer maneira Qual que é a diferença Então Por que o carro pode E o motorhome não pode E aí teve essa discussão E eles deram Uma regulamentada Dizendo Olha Aqui pode parar Então nos locais Nos locais Regulamentados Vai poder Nos locais fora Não vai ser multado E são multas pesadas As multinhas lá Elas são Variam De 200 A 36 mil euros 36 mil euros Sendo que o eu Fechou ontem A 617 Então assim Eles Só na região Dos distritos Distrito lá É aquele estado Setúbal Beja e Faro Mais ao sul É assim O Setúbal e Beja São Virados Ao sul Virado Para o Atlântico E o Faro Já é No Mediterrâneo Bem baixo Já Na entrada Para o Mediterrâneo Então Enfim São estados Seriam nossas Nossas pérolas Do Atlântico Aqui Santa Catarina Florianópolis Ilha Grande Estão esses lugares Que são mais Mais procurados Mais visados Só ali Nesses três Estados Ou Distritos Em setembro Em um mês Do ano passado Houve mais de 600 multas Você imagina também Que os caras ficam felizes Porque 600 multas Uma média Entre 236 mil euros 236 mil euros Não sei lá 200 mil reais Aí 200 TVC 18 180 200 Cacetado Mil reais Ou Mas mais Não sei qual seria Essa Tipagem de multa Mas no mínimo 1.200 reais De multa Pois é Pesado Uma coisa pesada E aí Pelo menos Regulamentaram agora Então o cara Ele pode Mas tem que cumprir As regras Foi um progresso De uma certa maneira Mesmo que não Tenha sido Uma solução Exatamente aquela Que as pessoas Queriam Pelo menos Foi uma solução Não fica no limbo O cara tem Dito por um dito Vale o que está escrito Aqui não pode Você vai ser multado Aqui pode Você não pode me multar Tá certo Bom e por falar Meus Patricios Os portugueses Este ano Decidiram alugar Muito mais portugueses Este ano Decidiram Alugar motorhomes As associações Do setor Divulgaram Crescimento Na ordem De 400 A 500% No número De clientes portugueses 500% No aumento Do aluguel De motorhomes Pelos próprios Portugueses Eles tinham muito Turismo De fora Mas agora Os próprios Portugueses Estão resolvendo A explorar O presidente Da federação Falou assim Que eles Não esperam Um aumento Na arrecadação Não foi um aumento De 500% Em cima Do número De trevas alugadas Mas foram 500% Em cima Do número De portugueses Alugados Por quê? Porque os estrangeiros Foram menos Que acabaram Alugando menos Para eles Por questão Enfim Da pandemia Coisa e tal De repente Eles estão Cada um No seu canto Explorando mais O seu canto Porque nada Nada demanda Uma viagem Tudo bem Que é perto Vamos dizer Que se o cara Vem da França Para Portugal É perto Mas mesmo assim É o que é Travessar Os países Manoel Bragança Presidente da Federação Portuguesa De Auto Caravanismo Confirma Um grande aumento Do número De simpatizantes Dessa forma De fazer turismo Tal como diz Acontecer em toda a Europa Ele dá exemplo Da Noruega Onde os próprios Hotéis Disponibilizam Parques Para os motorhomes Clientes Que depois Usufruem Serviços Ou seja Aqui tem um pouco Disso também Algumas pousadas Você consegue fazer Mas é uma coisa Que ainda está Um pouco Incipiente Precisaria melhorar Um pouco Então você precisaria Ter um trabalho Mais forte No sentido De mostrar Para o cara Da pousada Que é vantagem Para ele Porque você não vai Ondeirar O quarto A sujeira A refeição Ele pode ganhar Uma grana extra Só cedendo o espaço Ele pode cobrar Para usar por cima Ou pode cobrar Para a refeição Cobre o X Abaixo Você cobra Vai É 250 Para ficar Para vocês Eu faço 100 120 Sei lá Um valor Que seja abaixo Da hospedagem Que seja vantagem Para você E você possa ficar Isso vai Abrir muito mais Espaços Para Para Anota a ideia Para Para que você tenha Vamos dizer Opções De lazer Não tem um camping Nessa cidade Mas tem um hotel Aqui Uma pousada Que tem condição De receber Então Acho que Bastante interessante É isso Agora vamos Passar aos brazucas Vamos para o Brasil Qual é a Qual é a novidade Da semana Da semana Foi ontem Ontem Hoje é quinta A gente grava na quinta Para vocês verem Na sexta Fazer tempo de editar E coisa e tal Então ontem Quarta-feira O que aconteceu Diana? Presidente Jair Messias Bolsonaro Ele sancionou Uma lei Que estabelece Condições Para implementação Da cobrança Pelo uso De rodovias Cobrança o que? Pedagem Porque hoje Você paga O pedagem Passou ali Vai sair logo Depois do pedagem Você paga A mesma coisa De quem paga Por sistema De livre passagem Ah sim Além disso Chamado free flow Você vai pagar O tanto que você usar Essa que é a questão E não vai ter que passar Por cabine de pedagem Não vai ter que parar na cabine Então Como é que funciona? São portais Os portais Tem os sensores Você vai ter o seu tag Lá no seu carro Você passa Simplesmente passa Você passa na viagem Você passa Se você passar em um Você vai pagar x Se você passar em um segundo Você vai pagar x 2x Se você pagar no terceiro Você vai pagar 3x Então você consegue Ter uma justiça maior Né? Aí vamos ver Se eles não vão aumentar O tanto do pedagem De qualquer maneira Encher o portal Tanto do pedagem Mas é proporcional É justo Às vezes você vai pegar Um trechinho A gente sai da castelo Aqui para andar Rodoanel 20 metros E paga uma pedagem Entendeu? Tem que pagar uma pedagem Porque tinha saída Antes eles fizeram Tipo Ela está falando ali Quando a gente sai de Osasco Para pegar o rodoanel Em direção ao interior Então você pega Sai de Osasco Você pega um trechinho Da castelo Que é assim Mas é 2km Não, acho que não dá Nem 2km Que seja 2km 1km Você tem que passar Pagar o pedágio E a saída Para o rodonel Está imediatamente Depois do pedágio Então É sacanagem Sacanagem Então esse tipo De solução É Resolve Acredito que resolva Será mais justo Né? Bom Deixa eu terminar aqui Então a nova lei Estabelece o sistema Livre passagem Com a cobrança De tarifas Pelo uso De rodovias E vias urbanas E vias urbanas Né? Ó Um negócio embutido Sem a necessidade De praças de pedágio E com identificação Automática Dos usuários Por meio de sistemas De reconhecimento De placas Ou chips Instalados As mudanças Precisarão ser Regulamentadas Pelo governo Então aí Você já É Tem o seguinte Né? Isso se remete A questão lá Do CONTRAN Que está analisando A nossa demanda Sobre rever História O apaiassado A carteira B Que a gente falou Eles estão com muita demanda Porque essa é mais uma delas Agora Então assim Quem vai ter que regulamentar isso É o CONTRAN Porque a lei Estabelece o geral Olha Vocês vão fazer Vai ser por meio de chip Só que Dizem o que lá Agora como vai fazer? Onde é que vai estar Aqui Humildinho Tem que o CONTRAN Desmiuçar Se debruçar Depois vai ter que fazer Citação Vai ter que fazer Então por isso É que o CONTRAN Está ocupado E está Vamos dizer Assoberbado E cheio de coisas É Quer ver? Eu vou A lei É a lei 14.157 De 1º de junho De 2021 No artigo 2 A lei 9.503 De setembro de 77 Código do Trânsito Brasileiro Passa a vigorar Com as seguintes alterações E aí tem lá Parágrafo 10 De algum artigo O CONTRAN Estabelecerá Os meios técnicos De uso obrigatório Para garantir E identificar Os veículos Que transitarem Para o 2º de vitão Joga lá para o CONTRAN Se vira aí Você regulamenta isso aí Vai sobrar A gente idealizou Um negócio lindo maravilhoso Agora vocês se viram aí Para regulamentar Por isso é que é E aí Lembrando que eu vou deixar Na descrição Também Além dos links Da Tesla e da Ford Eu vou deixar A íntegra da lei Para se você tiver Curiosidade de ler Dessa lei 14.157 Que institui A cobrança proporcional Passagem livre Free flow Free flow Agora Esses são os prós E os contras Porque no Chile Existe isso Há muito tempo E qual que é a treta Que muita gente Não se deu conta ainda Eu espero que nem os governantes Mas dificilmente Eles não se deram conta A treta é a seguinte Vamos supor Que você tem aqui Um portal Você está viajando Você vai passar no portal Tchum Daí a 100 km Tem um outro portal Você vai passar no outro portal Tchum Só que nessa estrada A velocidade máxima permitida É de 100 km por hora E você passou no portal Um tchum E passou no portal 2 Há 50 minutos Ou seja Você está em excesso De velocidade Aí o segundo portal Vai flagrar E a sua multa Vai chegar automaticamente Pelo correio Na sua casa Tinha pensado nisso? Não, né? Então Mas é assim que funciona Lá no Chile É assim que funciona Um belo dia Você está na sua casa E você recebe Que multa é essa? Porque você pegou Interestadual 12 Onde tem vários portais Desse E você chegou No segundo Terceiro portal Mais rápido Do que deveria Portanto Você está viajando Em uma cidade Não tem outra explicação Entendeu? E lá você também Se você passar Sem ter o chip Ele não reconhecer O chip Ele automaticamente Fotografa A sua placa Já na multa A lei está prevista É um monte de Sansã E coisa e tal Então Burlar nem pensar Mas Vamos arrumar A gente Acho que O negócio é você Ficar esperto Para Enfim Para se cuidar Não cometa Excesso de velocidade Porque o grande Irmão da tecnologia Vai te pegar Pois é Vamos lá Agora vamos falar Para o pessoal Que deixou os comentários Comentários aqui Comentário dos inscritos Eduardo Enes Bom dia Realmente muitos brasileiros Vivem em um mundo paralelo Totalmente inadeguada A realização de encontros Nesse momento Isso foi Relativo ao nosso assunto Da semana passada Sobre Os encontros Planejados Durante a pandemia Planejados não Estão rolando Estão rolando No feriado Inclusive E assim E depois do feriado Já vai ter outro Depois já vai ter outro Enfim Agora Bem entendido O seguinte Não são as associações Organizadas Que estão fazendo isso São pessoas Que vivem disso Ficam fazendo encontrinho Para cobrar Para faturar uns trocos Para poder Enfim De qualquer maneira Na nossa opinião Está realmente errado Assim como O Eduardo Eduardo Não dá Acho que assim Tudo bem Você viajar Você está vacinado Vai viajar com outro casal Amigo que está vacinado Vai ter um certo cuidado Beleza Enquanto para 150 pessoas Olha o louco É o louco Euclides Alberto Furto e roubo em campings É novidade para mim Nunca tivemos nenhum problema De furto em campings Acampo desde a década de 70 A maioria desse tempo Acampando de barraca Acredito que por se tratar De um evento Sempre tem pessoas Que não tem O espírito campista Porque a notícia Que a gente comentou Foi o furto Durante um evento De motos Não é? Não Tem pessoal Você aproveita mesmo A aglomeração de pessoas Tem muita gente O pessoal está distraído Sempre tem Um pinto de porco Aqui Mas em campings Realmente Dificilmente um camping normal E numa Não sei Tem os mega campings Tem os campings Assim Absurdamente gigantescos Litoral Quase fazenda Tem Mas um camping normal Num feriado Como Normalmente eles têm Segurança e tal Está sujeito E aí o que acontece É aquilo que a gente falou O camping tem que se responsabilizar Mas já tem uma plaquinha Que a lei protege Luiz Contoura Agradeço imensamente Esses esclarecimentos Pois não tenho Nenhuma experiência Como campista Barraca Trailer Ou motorhome Nosso trailer Está Encomendado Legal Muito bem E será entregue Somente em setembro De 2022 Nossa Que agonia Que agonia Quando então Iniciaremos Nesse tão sonhado Meio de turismo Com conforto E segurança Aí a vantagem Já tem que esperar Que seja durante a pandemia Eu acho que assim É uma maneira De você conseguir Ter o seu bem O seu trailer Planeja Vai pagando Encomenda Combina Com a montadora E consegue Os vários vídeos A respeito De mais diversas situações Como por exemplo Itens que gostamos Que não gostamos Procedimentos Ao chegar ao camping Cuidados com energia Aplicativos confiáveis Instalação de câmera de ré Etc Vocês são demais Paciência Conhecimento Sendo repassados Quando receber nosso trailer Estarei afinado Com essas aulas Pois na dúvida Eu rebobino a fita Ele botou Boa Boa Então uma disposição É isso Grande abraço E continue trailerando Por aí Se a gente puder Puder ajudar Enfim Sempre dá pra contatar a gente No direct do Instagram Eu sempre lembro Arroba trailerando Não tenho por aí No Instagram Lá você segue a gente Você consegue mandar um direct A gente Às vezes demora Mas responde todo mundo Nos comentários também Se quiser Tirar alguma dúvida Coisa e tal Entra lá A gente sempre recebe Uma notificação Quando tem um comentário novo Vai lá Lê E na medida do possível A gente responde Ou até mesmo Aqui no boteco Eventualmente Então Luiz É isso aí Agora só Uma expectativa Rodrigo Teize Buenas Eu não vou participar E nem visitar a feira Também acho que não é hora Para isso É a feira Eu dei exemplo Eu dei exemplo da feira Mas a feira Eu dei um exemplo Como exemplo de responsabilidade Porque a feira Ela foi adiada Várias vezes Várias vezes Até citei Imagina o compromisso Que o cara tem De organizar Aliás Essa Essa Quinta-feira Hoje 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 saiu no Instagram No caso de vocês ontem Saiu No nosso Instagram Uma foto Um TBT Que eu pus lá De uma palestra Que organizei Para os velejadores Em 2007 2008 Nem lembro Está escrito lá Onde eu levei Um jornalista Que tinha Enfim Está escrito lá Dá uma olhada Então Organizei Essa palestra Organizei uma palestra Para os velejadores E aí A gente Que tem experiência Nesse tipo de organização Na época Nesse encontro Para o extremo ideia Foram 500 pessoas Jantar Almoço Várias palestras É som É telão É Onde vai deixar o barco É negociar com a marina O preço do restaurante É cobrança do ingresso Do cara Quanto ele vai pagar Quanto ele vai pagar Se vai participar de tudo Se não vai participar Só de um dia Enfim N Hospedagem Do palestrante Nossa Um inferno Para organizar Muito complexo Organizar um evento É muito complexo Envolve uma série De questões Vocês imaginam Um encontro desse De motorhomes Que é exatamente isso Então você tem compromisso Com os expositores Que você está cobrando O espaço deles Você tem o espaço Que você vai usar Para fazer essa feira Você tem toda A questão da construção Dos estantes lá Os estacionamentos Os visitantes Os ingressos Os sites Enfim E aí o cara Precisa adiar Mas ele não Titubeou em adiar Ele falou Olha Vamos adiar Porque a pandemia É mais forte Do que qualquer coisa Nossa responsabilidade Então Eu acredito Que para o final Desse ano A coisa já perda Um pouco mais Que é para quando Está feira A coisa já está Um pouco mais Vamos ver No andar da carruagem A vacina está avançando Estão conseguindo Mesmo com os tropeços Do nosso governo Está de carruagem mesmo Mas está indo Está indo Já estão Vacinando Vários setores As comorbidades Profissionais Daqui e dali As idades Estão baixando Eu acredito Que até o final do ano Isso vai estar Muito mais avançado E que as coisas Possam ser feitas Com um pouco mais Segurança Diferente do que estava No ano passado Do que estava No começo desse ano Do que está agora Nesse momento Mas você tendo Responsabilidade E cuidados E essa vacinação Aumentando É claro Que vão ficar de olho Nas cepas Indianas E sei lá Que mais E russas E noruguesas E espaciais E marcianas Mas acredito Que a coisa Vai indo Devagar A gente consegue Chegar Numa normalidade Tão cedo Mas numa Condição de segurança Para poder Fazer uma feira Por exemplo Com sustanciamento Com cuidado Com o número De participantes Limita Espera um pouco Está muito cheio Sai o pessoal Agora entra você Então dá para organizar Todo mundo que mandou Comentário Pelo menos Está dizendo Tem mais um aqui André Luiz Boa noite Abraços de Santos Valeu Santos Não é hora Se quer passear Sente falta Jair fresco Existem vários lugares Onde podem passar Um tempo Sem grupos Meu carro Planos de trilhas Encontro Seguem no aguardo Então Nós acabamos Fazendo a viagem Para o Jalapão Acabamos Já faz um tempo Toda quarta-feira Assistam nossos vídeos De viagem A gente foi sozinho A gente mantinha O distanciamento Mesmo nos locais Onde havia Atrações Era distanciamento Era pouca gente Tinha ar livre Tinha a questão Da higiene Tinha álcool Para tudo que é canto Era máscara Obrigado a usar Você tinha os cuidados Mesmo nos bares A gente ia à noite Comer pastel do Pequê Tomar um chupo Tinha Aquelas Divisões Lá na sua mesa A pessoa com máscara De ser vindo Não tivermos nenhum problema Respeitando E ficando em olho Agora Quando você viaja E vai se jogar Num canto Com 150 pessoas E fazer aquele churraque E tudo E aqueles todos Tudo juntado Não dá né É diferente São coisas diferentes Então dá para viajar O que não dá Para aglomerar É justamente O trailer de motorhome Permitem né Esse isolamento né É Tanto que Se muda a pandemia É por causa disso né Vão viajar vão Pega o motorhome Pega o trailer Pega a sua van Pega a sua barraca de teto Pega a sua Vai para o arminho Sua família Sua combi home E vai para o mato Melhor coisa né Pois é Então tá Agora vamos mandar os salves Para o Danilo Luz Dino e Jaque Leandro Arci Paulo Val E Ciro Ravalli E para Carina Poenzo Que é de praxe Não deixou né Mas está participando direto E para mimica é mãe Mimica é mãe também É isso aí gente Espero que vocês tenham curtido Nosso boteco Sexta-feira Quarta-feira tem nosso Vídeo de viagem Não percam Tá rock Da hora Compartilha aí Se você está curtindo o boteco Espalha para os amigos E compartilha os vídeos de viagem Segue a gente no Instagram No Instagram Arroba Treveirando E a gente se vê Treveirando Por aí Tchau